Tá filmando em casa Meus amigos da Rede Globo, estamos ao vivo aqui Esse aqui É só É só colocar aqui dentro E misturar, né? A bactéria ficou aqui Algumas sim Tem uma que não pode ser a mesma Isso aqui é porque eu não rei, tem Misturar Esse aqui é só não podendo mexer Tem uma mexida Pode ficar segurando não? Pode filmar ele, hein, cara Não sou uma estrela aqui Ainda não Nunca serão Nunca Você lembra? Viu o médico? 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 Viu só Everton, deve ser assim. Pronto. Pode parar aí, cara. Para com sua cara.